Galerinha, a Duda passou para o quarto dela com vassoura, com o pai, estou escutando uns barulhos. Vamos ver o que ela está fazendo. Ei, abelhinha de zangonhos! Que susto, mãe. Começou mais um Big Brother. E o que você está aprontando, Eduardo? Limpando meu quarto. Varrendo o chão. Olha aqui, tem que pegar lá em cima. Duda, vem cá, vem cá. Você está com febre? Você está passando mal, filha? Você não está normal. Não, é porque está muito sujeira. Acende a luz ali para ficar mais claro. Então abre o Big Brother, vai. Ei, abelhinha de zangonhos! Bom, agora estou aqui no meu quarto. Por que eu estou limpando e a mãe pensa que eu estava com febre? Eu estou achando que ela está passando mal, porque ela não limpa o quarto dela. E o vídeo de ontem, galerinha, se vocês verem aqui em cima, o que aconteceu? Eu briguei com a Duda porque ela sujou o quarto dela todinho fazendo slime e deixou um monte de slime no meu tapete que está separado ali para ela lavar amanhã de manhã. E quando eu ganhei a penteadeira, a penteadeira e a escrivaninha, a penteadeira e a escrivaninha, a mamãe falou, não quero ver bagunça, eu quero deixar tudo arrumado. É, mas tem duas semanas e está sempre tudo bagunçado. Ela estava fazendo a dever de casa aqui, cheia de negócio de ponto de lápis e caixa. Na verdade, eu não estava fazendo a dever de casa, eu estava desenhando. Ah, tá. E ela passou com a vassoura e eu falei, gente, o que está acontecendo com a Duda? Estou escutando o barulhinho lá da sala. Eu chego aqui com vocês. Eduarda dando faxina no quarto dela. Gente, eu acho que ela está passando mal. Mãe, faz, por favor. Faço tudo o que você me pedir. Está com um lenço umedecido. Mas para que um lenço umedecido? Porque aqui está tudo sujo. Mas não se passa lenço umedecido. Lenço umedecido é para limpar bumbum de neném. E para usar, sei lá, em algum outro lugar. Não para limpar móveis. Eu te dou um paninho para você limpar. É para limpar aqui o chão que eu preciso. Então, tem que ser um pano de chão. Ah, mas mãe, mãe, se você... Você é uma faxineira muito cara. Nunca vi uma faxineira gastar lenço umedecido para limpar o chão. Você vai ser demitida no primeiro horário. Agora você vai limpar tudo. Não, pode continuar. Está me dando lenço umedecido? Galerinha, você também faz isso em casa? Você limpa o seu quarto? A Duda nunca faz. Está fazendo hoje? Mas, olha que bonitinha. Ela pegou pá, pegou vassoura. Olha como é que ela sabe. Essa vassoura não é boa, mãe? Lógico, porque não é para varrer com ela assim. Olha isso. Lógico que está varrendo ela toda torta. Como é? É assim? É, filha. Assim? Isso. Vocês estão vendo como ela sabe, né, galerinha? Olha lá. Ela não é assim, não? Tem todo um jeito. É assim? Não, filha. Esse barro é o contrário. Quê? E isso, meu amor? Como é o meu Deus? Não tem mais nada. Então, galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo assim da Duda no faxina, já deixa aí bastante like para ajudar a gente no canal. Se inscreve aqui no canal da Duda para a Duda chegar a... Hashtag 2 milhões de Belinhos Zangões. Isso. E vem, vem, vem ser uma Belinho Zangão. Vem fazer parte. Da Família Ferrão. Isso. Ativa os sininhos da notificação para não perder, porque nesse mês de abril... Já? Olha, já está no livro. Gente, ela está muito prendada hoje. O que está acontecendo com essa criança? Nada, 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 nada. E montando nesse mês de abril vídeo todos os dias, às 8 horas da noite. É um bebedeiro da Duda. Olha, ela já está pegando o lenço umedecido. O lenço umedecido eu já falei para você, criança, não se limpa a chão com o lenço do lenço umedecido. Meu Deus, por isso que ela está limpando. Olha o que ela aprontou no chão da... Agora eu estou te entendendo. E do... Não acredito. Olha o que ela fez. É como... Por isso que ela está disfarçando e está limpando. Fiquei sem palavras agora. Por isso, né? Você aprontou todas e agora você está disfarçando e achando bonitinho. Que lindo. Ela está limpando. Não. É por causa de sujeirada mesmo. Mas o que é isso que você está com no chão? É ponta de lápis que cai. Eu fui passar a vassoura, ponta de lopiseira e faz assim. Ainda bem que saiu. Olha, Eduarda, ontem você encheu o meu tapete de slime. Hoje você suja o chão todo. Olha, eu ia esganar você, Eduarda. Ó. Está saindo. Vocês estão vendo, galerinha, que ela só tem essa carinha de quietinha, de anjinha, que ela apronta dentro de casa? Pronto. Está bom? É, menos um lenço umedeciso. Ó. Ó. Está até... Olha, a parte de trás parece minha mão. Olha aqui, ó. É. Os dedos e a palma. Ó. Pelo menos ela sujou e limpou. Isso já tem há um tempo, tá? Não acredito. Por isso que ela estava limpando o Inocente. De fazer dois dias. E o Inocente achando bonitinho. Que lindo, Eduarda está limpando o quarto. Não. Fui trollada. Ah, mas as minhas gavetas são organizadas hoje. Ó, eu quero mostrar para a galerinha as minhas gavetas o que eu vou ter. Não, você vai fazer um tour pela sua penteadeira. A gente vai terminar de comprar as coisas e você vai fazer um tour pela penteadeira. Então tá bom, posso mostrar isso aqui? Porque eu escrevo ali e não tenho como fazer tudo. Então toma aqui e mostrei que eu vou lá ver. Olha aqui, gente, que bonitinho. Olha que fofinha. Galerinha, a Dudinha está indo dormir. Não. Antes de dormir ela toma o seu todinho de todos os dias. Quase. Nem todos os dias. Essa maioria dos dias, né? O quarto já está todo escurinho. Só o abajurzinho dela ligado. E parou com o telefone. Galerinha, eu quero saber se vocês dormem com o abajur ligado. Eu durmo só com o abajur, porque eu tenho medo de escuro. Mas a mamãe vem e desliga, né, mamãe? Só de manhã, sim. É, de manhã, porque também não dá pra ficar gastando energia. Porque a gente não é só se dar light. E de manhã já está claro, né? É. Então, Dudinha, vem usar o telefone. Tenta ler alguma coisinha pra você poder dormir, tá bom? Beijinho de gato. E a gente, eu mais uma vez com o pijama de gatinho. E a gente não conseguiu mostrar pra galerinha. Beijinho, galerinha. Agora é, mamãe. Tchau. Boa noite, tá? Dorme com Deus. Não esquece de rezar. Tá bom, mamãe. Tá bom? Tchau, mamãe. Galerinha, agora até amanhã a gente vem acordar a Duda. Amanhã é? Amanhã é quarta. Tem balé de manhã. De manhã cedinho. Balé nove horas da manhã. Tem que acordar amanhã oito e trinta. Oito e meia, Duda. Já acorda em cima da hora, tá vendo? Não. Sim. Não. Certo era acordar às oito. Hã? É. Vamos embora, já são meia-noite. Meia-noite, Duda. Vamos dormir. Beijo. Tchau, galerinha. Até amanhã. Tchau, galerinha. Galerinha, Duda já está prontinha para o balé. Hoje é quarta-feira e amanhã é quinta. Então, nada só. O que você fez hoje de manhã cedo? Ah, posso contar agora? Não, porque não vai dar tempo. Quando você chegar do balé, você senta e conta, tá bom? Ela ainda está indo no balé. Quando ela voltar do balé, ela conta pra vocês o que ela fez hoje. Nossa, do cheiro de eucalipto. Nada, dá cheiro de eucalipto. Que delícia. Hum. Ai. Soltou um pão dentro do elevador, Eduarda. Hum. Não acredito. Hum-hum. Galerinha, cheguei do balé. E foi muito legal. Dá oi a mim. Dá oi. E vai ter uma apresentação de balé. E eu estou ensaiando já. É o meu segundo ensaio. Deixamos a TV ligada. Mas a mamãe voltou aqui pra cima, então é de boa. E, bom. É... Eu estou ensaiando. Deixa eu ver um lugar melhor aqui. Um que tenha mais iluminação pra mostrar pra vocês. Assim fica melhor. E vai ter uma apresentação, alguma coisa assim. E, gente. E eu estou ensaiando. E olha o adesivinho que eu ganhei. Que fofura. Ai, galerinha. Eu esqueci de contar pra vocês. O que eu aprontei hoje. Bom. Eu acordei oito da manhã. Por quê? Por quê, olha. No celularzinho. E... Você vai aqui, olha. No relógio. E tem como... Vem aqui o timer. Não, não é timer. Vem em... Você vai vir em alarme. E aqui tem, né? Alarmes. E você pode colocar o mais ou editar. Bom, eu tinha uns 6,30. Não sei por quê, gente. Era alguma coisa 6,30. Mas eu vou apagar esse alarme. Não sei por quê. Ai, aqui tem oito em ponto... Opa. Tem... Oito em ponto e nove hoje. Por quê? Oito é por causa do meu balé, que é nove. E nove porque a minha natação é... É... É que... É... As dez. Então... Não tem um alarme. Então foi isso que eu aprontei hoje. Eu acordei cedinho. Mas... Eu cheguei atrasada. Por quê? Porque eu enrolei. Bom, a minha mãe não tinha acordado ainda. Eu fui lá no quarto dela. Abri a porta. Eles acordaram por causa do barulho da porta. E fui lá, deitei. E fiquei assistindo o vídeo. Sem deixar o tempo... Deixando o tempo passar. Fui com nada. Só fui... Ah... Tá bom, não. São... Oito e... Oito e vinte e cinco. Daqui a pouco eu vou... Tá. Oito e quarenta e cinco. Estava lá eu me arrumando. Fiquei vinte e poucos minutos deitada. Na cama. Na cama da minha mãe, porque ela é fofinha. E com coberta boa. Então foi isso que eu aprontei hoje, né, mãe? Não foi isso que eu aprontei? Não sei o que você falou, porque eu não vi. Você foi lá pro seu quarto e começou a fofocar com a galerinha. Não foi que eu acordei cedo e fiquei enrolando? Foi, acordou. Ela me acordou. Vamos sentar aqui que eu tenho que contar essa história. Gente, meu cabelo é tudo descabelado. Mas tudo bem. Vamos contar a história da Duda. Vem aqui, Eduarda. Pera aí. Aí depois que ela tá... Ó, o meu amor fez surpresa. Tá bom, surpresa. Não posso mostrar a Duda. Vamos esperar. Ah! Galerinha, a Duda hoje acordou oito horas da manhã. Eu já tinha o telefone do Papai Desperto às seis. Eu já tinha acordado e botado o telefone debaixo do travesseiro e cochilado mais um pouco. Mas quando deu oito horas da manhã, escuta a porta do meu quarto abriu, dou um pulo da cama e Eduarda falou, Duda, o que aconteceu? Não, mãe, já estou acordada. Botei meu telefone pra despertar às oito pra eu ir pro balé. Eu falei, Jesus! Só que ela entrou... E o papai tava dormindo! Só que ela entrou debaixo da minha coberta e ficou vendo o vídeo. E perdeu a hora. Aí nós descemos, oito e vinte, fomos tomar café, isso e aquilo, e a gente sempre se atrasa. Chegamos no balé, oito e cinco, não foi? Sim, eu tenho um alarme de natação também. Ah, mãe, vamos ver se ela vai acordar cedo no alarme. E daqui a pouco ela vai lavar o meu tapete. Porque ela sujou ontem. Sim, senhora! Sim, senhora! Eu? Ontem de noite eu ia toda boba, crente que ela tava arrumando o quarto dela porque ela tinha bagunçado o quarto todo. Eu? É, você sim. Volta aqui! Volta aqui, Eduarda! Viu como ela é? Mas vou pegar ela, pera aí. Não fui eu! Galerinha, olha, o tapete ela conseguiu limpar. Não precisou lavar, ela tirou não sei como, só tem um pinguinho aqui, bem pouquinho. Eu fiz assim, olha, eu fiz assim, olha. Galera, deixa eu mostrar pra vocês uma dica, ó. Hã? Com a unha, ó. Eu fui fazendo assim, ó. Ó. Aí saiu. Vai saindo, só que o melhor é lavar, que sai bem mais rápido. É, mas aí saiu todo. Mas agora eu quero te mostrar uma coisa, vem cá rapidinho. Vamos lá no tanque. Tanque? É, no tanque. Por quê? Aqui, passa por aqui mesmo. Tá. Por quê? Vamos no tanque, que eu quero te mostrar um negócio. O quê? Aqui. Segura aqui. O quê? Só blusa, não é? É a blusa. De você fazer o quê? Vamos pra cá, por causa da luz. Não, vem cá, aqui, ó, por causa da luz. Por quê? Senta aí. O quê? Essa é sua blusa de quê? Natação. O que você tava fazendo ontem com a sua blusa de natação? Ó. Você fez slime com ela, não fez? Sim, só que eu não sujei ela. Não? Olha a manga dela. Uhum. 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 Tá grudado. Ó. Saiu. Desgrudou. Desgrudou. E aí? Olha, agora tem glitter. Olha como é que tá a blusa dela de natação. Eu ia lavar, eu não lavei pra me deixar aqui, porque ela vai ir lavar agora. Ah, não, não. Sim. Senão eu guardo meus slimes, porque senão vai endurecer tudo. Então eu guardo os slimes e vai lavar sua blusa de natação. Tá toda grudada. E espero que saia, porque eu comprei essa blusa pra ela fazer natação tem pouquíssimo tempo. Porque a água, o cloro da piscina estraga muitas coisas. A blusa dela tá toda colada, olha. Cheia de pontinhos de slime e toda colada, porque vocês não conseguem. Tá toda dura. Se ela estragar a blusa dela, eu vou matar ela. Cara, Eduarda, ultimamente, eu acho que ela tá fazendo todo dia o vídeo, ritando a mamãe. Ó, de novo, ó. Aqui, ó. Puxa aqui, porque aqui também tá grudado, ó. Ó, viu, galerinha, como é que sai, ó. Desgrudou. Desgrudou. Ah. Molha a blusa. Amor, essa vai grudar. A blusa inteira? A mãe não tem natação, mãe. Por isso que você tem que tirar isso daí, porque amanhã você tá em natação. Olá, Leque! Olá, Leque! Tá saindo! Sai logo, pelo amor de Deus. Saiu? Tá, olha que lindo saindo. Ah, mas tá saindo melhor do que tá grudado. Ó, ó. O antes... Pega sabão. Antes e depois, tá vendo? Pega sabão, esse verdinho, que tá aí no chão. Onde tem? Isso aqui? Isso. Joga um pouco aqui, pra você ir usando. Ó. Joga um pouco aqui, ó. Tá bom? Meu Deus, eu cheguei demais. Agora tá com um pouquinho de sabão na blusa. Peraí. O que eu vou fazer? Olha, criança. Olha, galerinha. Você põe assim, ó. Aqui, ó. No coisinho do tanque. Que vai ficar assim. E joga um pouquinho. Bem um pouco. Pode passar com a mão mesmo? Pode. Ó. Tá saindo, Duda? Pode botar assim, o dedinho? Pode. Tá saindo, Duda? Tá. Olha aqui, galerinha. Tá saindo, então. Se você sujar qualquer blusa. Não sei se qualquer blusa. Mas sua blusa de natação, essas blusas assim, olha. Dá pra sair, ó. Pelo menos sai. Ó, a minha saiu. Principalmente se for slime. Olha como a Duda sabe lavar roupa bem... Não sei nada. Porque eu só vejo você fazendo assim e eu... E também porque eu sujava a minha roupa na casa da minha avó. Só que minha avó sempre colocava outra roupa por cima. Eu sempre esqueci a minha roupa bonita lá na casa da minha avó. Mas pelo menos ela botava outra por cima. Olha aqui. Olha aqui. O slime. Ó, vai... Ó, se ficar assim... Nossa, tem até dentro. Então a Duda vai terminar de lavar. E quando ela acabar, eu mostro aqui pra vocês, galerinha, se deu certo ou não, tá? É. Mas eu acho que vai dar certo, já tá dando. Saiu esse pedacinho aí? Tá saindo. Ó, só falta isso aqui. Dessa manga. Só isso aqui, ó. Cadê, ó. Só esse pedacinho aqui, ó. Hum, aí, Duda, aprovada. Duda, tá lindo os seus desenhos, Duda. Galerinha, a Duda aqui é uma opinião. Qual Bela ficou mais bonita? Essa vai ser a Bela 1 e essa a Bela 2. Sim, porque foi essa que eu fiz primeiro. Essa aqui, o vestidinho dela tá bem pequenininho e não tem muito detalhe. Já essa aqui, o vestido tem bastante detalhe, tem rosas e tal. Eu acho que essa ficou mais fofinha. Mas a opinião é de vocês. Vocês que têm que votar. E qual ficou mais fofa? Duda também, galerinha. Se vocês acham que a Duda desenha direitinho. Ela nunca fez curso de desenho. Ela aprende, assim, sozinha, desenhando, tentando. E Dudinha já tá pronta pra escolha. Quase pronta. Já botei o tênis e a meia. E falta só pentear o cabelo e o forno também. Dudinha tá papando. Hoje é arroz, tomatinho e peixinho. Você gosta de peixe? Eu gosto. A Duda gosta de peixe, gosta de camarão. Ama camarão. Não é gosto, é ama camarão. Ama macarrão com camarão. Ama arroz com camarão. Ama macarrão com molho branco. Amo... Qual o nome daquele negocinho que eu fico comendo três dias seguidos? Fricassé. Fricassé, meu Deus. Ela descobriu que gosta de fricassé, galerinha. Pede pra sua mãe. Mãe, faz fricassé em casa que eu quero experimentar. A melhor coisa do mundo. Só que eu não como fricassé com queijo. Porque... Ela tira o queijo de cima. Gente, mas é muito bom, meu Deus do céu. É muito bom. Então vamos deixar a Duda passar. Também, pá. Também macarrão com camarão e arroz com camarão. A Duda ama macarrão. A Duda ama macarrão com camarão e arrozinho com camarão. Né, Duda? Galerinha, então... Bom, como eu tô atrasada, eu vou me despedir bem rapidinho de vocês. É isso aí, bebida de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um bom vídeo. Tchau. Tchau, Duda. Tchau. Se vocês não são inscritos nos meus canais, clique nas fotos para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.